ASMR Maria C. O vídeo a seguir contem sons relaxantes, satisfatórios e vicios. Pode causar efeitos colaterais como sonolência, a epi, os formigamentos no corpo, olhos pesados e em caso mais grave sono profundamente íntegro. Oiê! Tudo bem? Muito prazer. Eu me chamo Maria Paula. Eu sou aluna nova e eu não sei muito o que está acontecendo hoje porque tem umas maquetes, uns cartazes, alguma palestra, algum protesto. Será que você podia estar me atualizando disso? Ah, entendi. Hoje é dia de apresentar trabalho. Ai, que legal. Eu voltei na primeira semana de aula e já deu trabalho. Então, eu não tenho trabalho. Será que você pode me colocar no seu grupo? Você não tem grupo? Você está sozinha? Será que eu posso ser sua dupla? Eu prometo que a próxima vez que a gente faz algum trabalho juntas, eu faço ele tudo sozinha. Eu prometo. Tá. 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 Fico mais aliviada. Me fala, você tem algum... Ai, desculpa que erro meu. A gente está conversando e eu nem perguntei o seu nome. Qual que é o seu nome? Ai, que nome bonito. Sabia que meu irmão tinha uma ex-namorada que tinha um nome igualzinho o seu? Na verdade, eu acho que não era igual. Qual o nome do meu irmão? Marcos. Você conhece o Marcos? Acho que não. Ele se mudou, ele está lá fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e eu mudei de escola. Mas me conta, me conta mais ou menos como funcionam as coisas nessa escola. Aquele ali, eu acho, suponho, que é o grupinho dos populares e ali o dos excluídos. Assim, pelo fato deles terem feito um vulcão e eles terem feito um cartaz em grupo, em grupo e você sozinha, eu chuto que você... Ah, entendi. Você é meio que flutuante. Uma hora está aqui e outra hora lá. Ah, mas relaxa, eu acho que eu posso te ajudar porque... Aquele cara ali pediu meu número assim que eu entrei na sala. Oiê! Que reação foi essa? Como assim, ele é o cara mais gato da escola? Sei lá. Você acha que eu não devo me envolver com ele? Olha, eu sei que a gente começou a ser amiga agora e que eu fui super com a sua cara e você foi super com a minha. Só que você não acha que é meio chato? Você já começou a falar o que eu tenho? Ou não o que fazer? É, amiga... Você tá falando que sou... Tá. Vamos fazer do jeito que você quiser. Eu não falo com ele então, se for pra eu continuar com o meu nome no seu trabalho. Toda vez que eu saio de casa eu levo um desses. Porque a minha boca ela fica muito desidratada. Você quer que eu passe em você? Antes, eu tenho uma pergunta. Qual que é o nome daquela garota ali? A uiva? Uhum... Ela tem quantos anos? Entendi. Tipo, é repetente. Interessante. Não? Não, imagina. Eu nunca repeti de ano. Eu sou bolsista. Nem posso. Se eu perder... Acabou pra mim. É, eu sou bolsista aqui também. Eu fui na minha antiga escola. Só mudei de escola porque minha mãe teve que mudar de cidade por causa do trabalho dela. Senão eu ia continuar na antiga. E como eu sou... Assim, ó. É segredo. Só entre a gente. Mas eu sou muito nerd. Assim, ó. É segredo. Só entre a gente. Mas eu sou... Bem... Assim... Um gênio da matemática. Eu sou autodidata. É. Você vai ver. Se você quiser, eu te dou umas aulinhas depois. Ah! Desculpa. Apesar de tudo, eu tenho TDAH. Então, às vezes, eu me perco um pouco nas coisas que eu falo. Então, desculpa. O meu irmão, o Marcos, a vez que ele volta pro Brasil, ele traz pra mim... Não desses hidratantes labiais porque eu tenho uma mania muito ruim de passar eles em cima de coisas com cor. Então, eles ficam sujinhos. O que é que eu faço em você? Se você quiser, não precisa encostar a boca. A gente pode fazer assim. Faz um biquinho. Tchoo 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 tch Eu não me perder, se você quiser Eu posso apresentar Porque assim, eu sou muito boa apresentando trabalhos Quer? Nossa, então nós somos uma dupla perfeita Porque você é tímida E não gosta de apresentar trabalhos Eu não gosto de fazer trabalhos Mas eu sou super inteligente e desenrolada Eu achei que a gente precisava se conhecer Tudo acontece por um motivo Tudo acontece Tudo acontece Tudo, tudo, tudo Tudo acontece, tudo acontece Tudo, tudo, tudo Tudo acontece por um motivo Trabalha sobre Ecosistema Interessante Eu tirei 10 dessa prova Pode me falar mais coisas? Ok Você dividiu em quantas partes? Ok Ah, entendo Claro Claro Isso eu aprendi há muito tempo atrás Que dia é hoje? Ah, olha Só para eu não me perder na linha do tempo Você pesquisou isso na internet, né? Imagino Mas você colocou as referências do site Porque eu acho que essa informação não é verdadeira Tem referência? Sete confiável? Tik Tok? Entendi Que duplinha boa Que duplinha boa Que eu fui ter, hein? Mas se tá bem É melhor Um 2 Do que um 0 Por não ter entregado nada Não, imagina Não tô te julgando Na próxima A gente vai fazer o trabalho juntas Então Vai dar certo Tá Ai Tá calor, né? Nessa escola Eu acho que não tem ar-condicionado Só tô usando esses ventiladores de teto O bom O bom é que todo lugar que eu vou Eu levo uma piranha bonitinha Pra eu prender o meu cabelo Fazer assim Deixa eu olhar ele meio pro lado Uma coisa meio Anos 2000, sabe? Ai você me fala se ficou bom O que você acha? Você acha que ficou bom? Você acha que eu tô com uma energia meio de Bibliotecária? Mas Ah Tá bom então Vou até passar um perfuminho Que eu sempre levo na minha bolsa Cadê? Minhas chaves Escova de cabelo Aqui Eu sempre levo esse perfuminho Apesar de que Eu não gosto muito do cheiro dele Que ele é muito doce Mas Meu irmão Marcos que deu E tudo que meu irmão Marcos dá Eu acho incrível É gente É tipo Muito Amigo Eu posso espirrar em você Quer? Agora Agora eu vou espirrar em mim Me lembra Me lembra Me lembra Nova York Que foi onde Onde eu conheci O meu ex-namorado Um dia eu te conto essa história A gente não tem intimidade suficiente ainda pra isso É Mas foi bem louco É Já namorei cinco vezes E você? Ah Você ainda deve viver? Tadinha Relaxa amorzinho Vai dar tudo certo Porque eu cheguei pra iluminar a sua vida Iluminar Bastante E eu tô com fome Eu trouxe Um unchinho Eu tô de dieta né Então Eu só posso comer algumas coisas O que você acha que eu trouxe? Pelo som Eu trouxe torradas Você quer uma? Sabia que eu gosto muito Pura mesmo Tem 0% de gorduras trans Integral Geralmente Eu não como coisas integrais Mas agora que eu tô de dieta Estudo Eu como integral O que você acha que eu tô com fome Eu tô com fome Eu já volto, eu vou no banheiro Não sai daí, viu?